Atenção, atenção, Jonathan Caleri, até 2026, o argentino que se recupera de uma lesão no tornozelo, teve o seu contrato estendido. Inicialmente ia até 2025, quando o São Paulo adquiriu o argentino junto ao Deportivo Maldonado do Uruguai, agora o contrato dele vai até o fim de 2026. Caleri por mais tempo representando o São Paulo. Então, toca no Caleri, você sabe.